Seguinte galera, o Juninho, o Juninho é do Dakabaram de cair de moto, tá ligado? Se ele estivesse machucado a gente já vai ter que ligar pro Samu, tá ligado mano? Eu sei lá o que pra fazer o que mano, eu sei lá pra fazer o que mano, pelo amor de Deus viado Vai viado, tô indo mano! Tem um cara, tem um cara de moto ali já viado Ali viado, peraí viado! Já vi, já vi, já vi, já vi, já vi Calma, calma, calma viado Ô cara, você quase bateu Calma, calma viado, relaxa mano, relaxa, relaxa Galera, seguinte, calma mano, eu tô indo viado Seguinte galera, o Juninho, o Juninho é do Dakabaram de cair de moto, tá ligado? O Juninho acabou de me ligar dizendo que cair de moto Relaxa, relaxa, relaxa Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, a gente já tá indo Ele falou pra mim, ele falou pra mim que tá do lado, na rua do lado do campinho Pelo amor de Deus mano, tomara que eles não tenham esse machucado Tá passando, tá passando, tá passando Bora, 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 bora Pelo amor de Deus mano, o que que acontece galera? Se eles estivessem machucados a gente já vai ter que ligar pro Samu, tá ligado mano? Eu sei lá o que pra fazer o que mano Eu sei lá pra fazer o que mano, pelo amor de Deus Vai viado Doindo mano, relaxa viado, relaxa Aqui do lado da rua do campinho, tá ligado? Não sei se eles se machucaram feio, viado Não sei viado, não sei, não sei Pelo amor de Deus cara Falou que aqui ó, acabou de me ligar galera, acabou de me ligar mano Por isso que eu não gosto desse negócio de moto Relaxa galera, relaxa Cadê viado? Cadê, 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 cadê? Tem um cara, tem um cara de moto ali já vi Ali viado, caralho Já vi, já vi, já vi, já vi Relaxa, relaxa Pelo amor de Deus Opa Já parou pra ajudar Calma, calma, calma Cara tá indo chamar lá a ambulância, cara É? Calma Duda Puta merda, pelo amor de Deus Calma Calma, calma, calma A gente vai ligar, a gente vai ligar Ai meu Deus Como é que isso aconteceu, viado? Como é que isso aqui aconteceu, mano? Aqui ó, viado Uma poça de óleo aqui ó, viado Puta merda, mano Pelo amor de Deus, relaxa Cara vai chamar a ambulância já Ela só tá sentindo dor no pé Você torceu o pé, como é que você tá? Não sei, eu não consigo mexer o pé Tá bom, só se acalma, tá? Você tá tranquila, né? Vou ligar, vou ligar Não, 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 não Viado, ô tuba Erga a moto aqui, erga a moto aqui Que eu vou ligar aqui já Pera aí Relaxa, eu vou ligar aqui Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Tá chamando Tá chamando Pelo amor de Deus, cara Relaxa gente, vai ficar tudo bem, tá? Já vai chamar já Só erga a moto aí Deixa a moto, bota o pezinho Tá chamando, tá chamando Tá chamando Tá feio, tô fazendo Relaxa Dudu, vai tudo ficar bem, tá? Vai tudo ficar bem Você não tá sentindo pressão baixa Não, só tô, eu não consigo mexer Tá, você tem um corte fundo ali Olha ele nem viaja Não, não, não Não vou tocar Ninguém vai tocar Ninguém vai tocar Você não consegue se... Não Ficar de pé Ficar de pé não Meu amor de Deus Acho que vai dar tudo certo Irmão, vocês corrigam aqui, viado Vocês corrigam no óleo, mano Pelo amor de Deus, mano Tá, a ambulância já deve estar vindo já Irmão, você tava rápido, mano Você tava Não, né, tu precisa estar rápido pra passar no óleo Olha, mano, você pega no pneu, o pneu é rápido Duda, você tá sentindo? Consegue mexer os dedos? Você consegue mexer os dedos? Calma, ei, relaxa A gente vai ter que ir por partes Eu não sou médico, mas a gente vai ter que ir por partes, tá? Tubarão também já caiu Já aconteceu um monte de coisa com a gente Tá, então Só me escuta, tá? Você consegue mexer os dedos do pé? Só mexe o dedo do pé Vê se você consegue mexer o dedo do pé Mexeu Mexeu um pouquinho, tá? É porque tua perna tá machucada Mas tá vindo a ambulância aí, cara A ambulância já tá vindo, tá? Como que vocês caíram, irmão? Como que vocês caíram? Não, escorregou no óleo aqui, cara Ninguém viu nada também, cara Pra lá também Ninguém viu nada, cara Pelo amor de Deus, mano Eu tô preocupado demais com o pé dela, viado Relaxa, viado Você quebrou alguma coisa, irmão Irmão, não... Gabs Gabs Pega os capacetes Pega os capacetes Deixa eu ver se essa moto liga aqui, viado Segura aqui Deixa eu tirar essa moto aqui do meio da rua Aqui tem que tirar o carro aí do meio da rua também, cara Eu não quero nem saber se isso aqui estragou Se isso aqui estragou, irmão Isso aqui é bem material, tá? Ó, pegou, viado? Pegou de primeira, viado Estourou? O que que estourou? Tá afogando só Tira o carro do meio da rua, Igor Vai pros... Estaciona ela lá aí, irmão Estaciona Puta merda, mano Só tem um capacete? Mano do céu Foi pegar aqui, mano Que merda, velho Tudo acontece com nós, mano Tudo acontece com nós Relaxa, tá, duro? Não, tudo bem, irmão Relaxa, tá? Você se machucou, não? Que mão aqui? Isso aqui é o que? É sangue? Não, isso aqui é outra... Tá, e você se machucou, irmão? Não, viado Não, eu não acho quei Relaxa, ela se preocupa Você caiu pra trás, duro? Como é que ela caiu, mano? A moto caiu em cima do pé dela, viado? Eu acho que foi, viado Desliga aquela vez também Quem tá atrás sempre esse Vai pra lá, gente Desliga o carro aí, viado Desliga o carro aí Galera, a gente vai precisar Deixar o Samu chegar, tá ligado, mano? Aqui Eu não sei, mano Falaram que 5 minutinhos Tava aqui já, tá ligado? Onde? Merda, viado Eu não posso nem estar gravando Esse tipo de coisa, galera Eu não posso Não posso mostrar Tipo assim, ó Aqui no YouTube A gente não pode mostrar Nada desse tipo de coisa Tá ligado, mano? Mas como é que eu não vou mostrar Um negócio desse, irmão? Como é que eu não vou mostrar Um negócio desse? Duda, vamos fazer o seguinte Se a gente ligar pra tua mãe Pro teu pai Não, viado A mãe, você já tá vindo Já, viado Ah, eu vou ali Eu já vou Não, não, não Não vai minha mãe, não Por que não? Por que não? Eles não sabem Que eu tô com eles Você tá de palhaçada Comigo, mano Eu não sabe Viado, você foi buscar ela em casa E não falou nada, viado É Minha mãe vai dizer que tá de modo Com ele Que ele caiu com ele Vou chamar o cara de responsável Viado, você tá ligado Que quando é acidente de trança Assim, até a polícia Vem, né, irmão? Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus A gente vai ter que ligar pro teu pai Pra tua mãe, Duda Não dá pra ficar Duda Vamos deixar chegar no hospital primeiro Lá a gente liga, cara Duda Vai ligar aqui na rua Eles vão ficar desesperados Não, eu acho Sem eles É verdade Pode, mano Lógico Tá louco Depois é que faz a... Eu me responsabilizo, tá? Eu me responsabilizo E eu entro lá com você, tá? Relaxa A mão, você machucou também, né? A mão, a cabeça tá doendo um pouco Mas ela tá de capacete A cabeça tá suada Mas ela só vai ficar doendo Por causa da pancada Pelo amor de Deus Deixa eu ver se o capacete A gente fez alguma coisa aqui, mano Esse capacete é bom Ele protege, tá ligado? Pelo amor de Deus Vai ficar tudo bem, tá? Relaxa Vai ficar tudo bem Samu que não chega Samu que não chega logo, mano Pelo amor de Deus, cara Merda, véi Calma, Duda Vai ficar tudo bem, tá? Deixa eu ver o pé Vem, vem, vem Mas em vez de a gente parar ali atrás Eles pararam aqui na frente Pera aí Anda devagar, relaxa Vai ficar tudo bem, tá? Meu Deus, mano Minha noite e 21 já, cara Cara, meu Deus do céu, véi Meu Deus do céu, galera A Duda, mano Faz mais duas horas, mano Mais duas horas que a gente tá aqui, mano Será que ela vai ficar internada? Não sei se ela vai ficar internada É internada ou não fica, tá ligado? Mas pode estar em cirurgia Pode ser alguma coisa Não, 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 não Não poderia fazer cirurgia sem avisar Não poderia, mano Já deixaram Então, mano Mas já deixaram Já deixaram entrar com o Juninho, mano Juninho falou que era namorado Já deixaram entrar com o Juninho, tá ligado? Mas vão perder ela Tô preocupado pra caralho, véi Se ela for levar algum ponto ali, véi Irmão, relaxa, mano Se ela tiver que, sei lá, mano Ela tem medo de abuso O Juninho já, mano Irmão Irmão O Juninho já foi na ambulância com ela Se tivesse dado algum BO sério Ele tinha ligado pra gente, mano Tá ligado? Agora é só esperar Quanto tempo eu não sei, mas Cara Já é meia-noite e vinte, véi Vem meia-noite e vinte e dois já, mano Era antes das Sei lá, era nove e meia Quando ela caiu, tá ligado? Bom Eu não sei o que vai acontecer A gente tá esperando aqui O tempo tá passando A gente não tem notícia E tá todo mundo em pânico Praticamente Eu tô tentando manter a calma Mas tá difícil Tá difícil, né? Porque a gente tá no hospital E quando vem pro hospital Já sabe como é que as coisas são, né? Não sei se vai acontecer alguma coisa com a gente A gente, galera, ficou Ficou mal Entendeu? Ficou mal Eu espero que nada esteja acontecendo com a dúvida, tá ligado? Que nada tenha acontecido de pior Porque senão o que eu vou falar pra mãe dela? O que que eu 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 que vou ter que chegar na mãe dela e falar Né? Porque eu sou amigo mais velho Porque eu sou mais responsável Porque Não é fácil, né? Não é fácil, mas tudo Tudo vai se resolver Se Deus quiser Tudo vai se resolver É eles? Aonde? Eu não posso entrar lá dentro, lá, mano Porque eu não sou Eu não sou parente da Duda Eu sou o Juninho que foi lá, tá ligado, mano? Aonde? Aonde? Ai, meu Deus, graças a Deus Puta merda Segura aí, segura nela aí Deixa eu ajudar aqui Vou passar, vou passar E aí, Duda, como é que tá? Fez um curativo aí Mas quebrou, não? Não Não quebrou? Só cortou e não precisou de ponto, nada Nossa, graças a Deus, mano Já pega lá Você tem que passar gelo em casa, Spar? O que que você tem que fazer? Ele passou alguns cuidados, tá ligado? Um sorinho pra tomar Tá Pomada Pomada, não? Pomada? Remédio? Pomada, não vai até cicatrizar, tá ligado? Mas aí, todo dia Todo dia vai ter que abrir e sair Fazer um curativo Você vai ter que toda hora fazer Todo dia tem que ir fazer o curativo Passar aquele sorinho fisiológico Tô ligado, só para limpar bem a ferida, né? Mas tá, quebrar não quebrou nada Não, nem ponto, nada Pô, meu, graças a Deus É que o dobro de sangue que saiu assustou Você é, viado, seu joelho Não, eu tô suave, mano Nem vi nada ali Tava preocupado com ela, tá ligado? Mas o teu tá doendo o joelho, velho? Não, mano, não tá doendo nada Daí, tipo assim É porque sangrou bastante Aí assustou, tá ligado? Mas foi tipo um corte assim Não foi muita coisa, tá ligado? Tá, tá bom Duda, relaxa, tá? Vai ficar tudo bem Como é que você vai falar isso aqui pra tua mãe? Ah, eu não sei Fala que caiu de bicicleta Ah, lá vou eu Lá vou eu Ter que dar alguma desculpa pra ela, né? Lá vou eu Lá vou eu Se ela souber aqui E caiu de moto com ela Não, 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 viado Você é louco, irmão Não, não sabe que eu saí de moto com ela Puta merda Lá vou eu Ter que inventar alguma coisa Pra mãe da Duda A mãe da Duda já fica aqui, ó Já fica por aqui Já tá por aqui comigo Tá, vai Deixa que eu te levo aqui Deixa que eu te ajude aqui Bota a mão aqui Irmão, eu aprendi Hoje Hoje Já é tarde, né, viado A mãe da Duda deve estar preocupada Você aprendeu a mandar de moto hoje, viado? Sim Não, antigo eu já sabia Mas eu sou pai, tá ligado? Bora, Duda, vai É, porque tu ia saber, né? Vai Pelo amor de Deus Juninho Vai Faz o seguinte, mano Leve ela aí Só cuidado pra ela não apoiar tanto o pé no chão Mano, graças a Deus, tá? Graças a Deus que nada de mais aconteceu Que nada de pior aconteceu, tá? Tem outra coisa também Eu senti no Juninho Um ato de bravura agora, sabe? Porque Ele não demonstrou Que estava sentindo dor Mas eu sei que ele tá sentindo dor, tá ligado? O joelho dele deve estar doendo pra caramba Só que ele não quis demonstrar isso Por causa da Duda, tá ligado? Viado Você percebeu o que eu percebi? Sim, eu sei Não, o cara não quer assumir, tá ligado? É, isso mesmo Mas ele tá com a dor do cara Ele não tá De boa Eu sei Eu conheço o Juninho, tá ligado? Ele não tá querendo Assumir a dor que ele tem Pra não assustar a Duda, tá ligado? Mas é isso Graças a Deus Não deu nada demais, tá ligado? A moto E isso Depois eu vejo como é que ficou a moto Eu pedi pro Nando trazer a moto A moto tá ali do lado A gente veio aqui no hospital Depois eu vejo como é que ficou a moto Mas isso aí eu não quero nem saber Entendeu? O que me importa é Eles dois estarem bem, tá ligado? Vamos pra casa agora Que chega de aventura por hoje, né? Deixa eu dar uma desanimada no cara, viado O que acontece com alguém de nós, mano? É Sempre que acontece alguma coisa com a gente, galera A gente fica Comigo Com o Tuba Com o Juninho Com a Duda A gente fica Todo mundo sente a dor um do outro, sabe? E eu sei muito bem o que o Juninho tá sentindo Eu já caí de moto também, tá ligado? Mas é isso Eu não sei o que eu vou falar pra mãe da Duda Mas eu vou dar um jeito Eu tenho que dar um jeito, né? Se não A casa vai cair Bora Vamos nessa, gente Eu tenho que dar um jeito, né?